O local, então, existe uma preocupação muito grande com a 277. Doutor, esse confronto ocorreu em parte terrestre, no lago, em que situação? Como começou? O confronto da Polícia Federal no começo, na hora do almoço em Itaipulândia, foi que a equipe viu uma embarcação logo abandonada ali nos portos, ali perto do... em Itaipulândia, quase na frente do Porto Índio, lá do Paraguai. E foi no mato para localizar e foi recebida tiro, houve revide e a situação aí evoluiu com fuga, com comunicação, tentando... então hoje a gente está tentando fechar esse perímetro aí para na noite aí conseguir localizar mais alguns deles. A fuga foi a pé, de carro? A fuga foi a pé, de carro, né, alguns carros foram roubados, fugiram e foram localizados em roídos. O trabalho também é que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão mandando aeronaves para cá, né, foi com o Major Teixeira que não comanda a Polícia Militar e nós estamos na expectativa de helicópteros, inclusive com a possibilidade de trabalhar à noite para localizar os outros criminosos. E existe a possibilidade de que parte da quadrilha tenha permanecido no Paraguai? Como é que está sendo o trabalho de repressão no Paraguai? Sim, antes que nada aprovechar este espacio para agradecer a as Fuerzas Públicas do Brasil por o apoio que está brindando, um hecho que ocorreu em Paraguai. Todas estas diligencias estão realizando no marco do Comando Tripartito de intercambio de informação rápida e eficaz que rige entre nossos países. Em esse sentido, as Fuerzas do Brasil estão coordenando esta madrugada a partir desses sucessos. Nós também fazemos o mesmo do lado paraguai. Temos informações de que a maioria dos integrantes da banda que perpetuou o assalto da firma ProSegur seriam de nacionalidade brasileira. Há evidências que nos demuestran isso atrás de vehículos, placas de vehículos abandonados, lado paraguai. E também está sendo o próprio a Polícia Paraguai, na zona específica onde se originou este conflito, na zona de Puerto Indio. Estamos esperando informações também que nos podem proporcionar esse lugar, as Fuerzas Públicas do Paraguai, tendo em conta que é um lugar de difícil acesso, há muito pouca comunicação celular. No transcurso das horas estaríamos tendo mais informações sobre o que está acontecendo no lado paraguai em relação a este hecho. Ministro, no mês passado, um carro forte também da ProSegur foi assaltado em Erdandarias. Levaram cerca de 600 mil reais. Seria o mesmo grupo? Sim, a informação que se maneja é que poderia ser o mesmo grupo. Era a empresa de segurança Guardián, não da ProSegur. Existem evidências que também poderiam estar vinculadas a esse hecho Ciudadanos Paraguai. Obrigado. Obrigado.